Bom, e aqui no Twitter temos pedidos de casamento. O Paulo Sousa está a crachar a nossa internet. Está toda a gente a pedir em casamento. Já te pediram em casamento, alguma vez? Não, por acaso não. E a ti, já pediram? Não, estamos no programa. Ah, no programa já, mas eu disse que não. Ah, acho que sim. Eu estou a dizer isto agora, não sei muito bem, mas pronto, não sei bem. Olha, e gostas muito de fotografia, não é? Tu tiraste, chegaste para... Sim, tirei um curso de fotografia que fiquei lá há um ano, porque depois, pronto, percebi-me que aquilo era mais um hobby, mas pronto, continuo a tirar fotos, mas não de maneira profissional. Muito bem, olha, e agora, também te pedimos para escolher um vídeo. Queres-nos dizer o que é que nos trouxeste? Que vídeo é que escolheste? Portanto, isto é uma coisa muito importante que aconteceu e isto é uma nova perspectiva do golo do Éder que nos fez ganhar o campeonato. Isto é importante para toda a gente. Portugal ganhou o campeonato. Portanto, vamos todos ficar arrepiados. Vamos todos ficar arrepiadíssimos. Vamos bem, sequer. Tchau, tchau. Amém. 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 Fomos todos arrepiadinhos. Tão lindo isto. Onde é que tu estavas quando o Éder marcou um gol? Eu estava em casa, no meu pátio, com os meus amigos todos a ver. E depois fomos todos para o Marquês. Já estavas cá. Já estavas cá em Lisboa. Foi lindo. Por acaso foi. Fiquei toda arrepiada também. Faste já? Sim, claro. Estava em Almada. Faste já em Almada. Estamos mesmo a acabar. Tu gostaste? Ah, adorei. Faz lá a menção para o teu número, mais uma vez. Portanto, pessoal, se me querem ver aqui mais vezes liguem para o 760, 206, 608. Que é para eu ganhar. E votem na Sara Guerreiro. E votem na Sara Guerreiro, que sou eu. Exatamente. Amanhã está cá o Guilherme com a candidata número 9. E a Holanda está a ti. E vão receber os Aurora e os Paraguai. E, desculpa, é Paraguai só. Só para rimar. Não percam. Vai ser espetacular. Paraguai. Não percam. Vai ser. Vai ser bom. Ser ótimo. Paraguai. Paraguai. Tchau. Adeus. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.